Primeiro round de Ana Hiller e Maria Clara. Com diretaço da Ana, entrou ali duas vezes, uma, duas mais da Maria, aliás, mas a Ana tá mostrando que tá viva e já, a Maria já tentou levar ali pro, pro chão ali, saiu, já saiu chutando a Ana ali. E a Maria, a Maria já cinturou ali e vai tentar levar a luta pro chão, a Maria Clara, ajoelhada da Maria ali. Levando, levou ela pra grade agora, a Ana. Vai soltando ali as ajoelhadas ali a Ana, a Maria também tá fazendo. Tá as duas ali grudadas na grade ali, tentando levar ali a luta pro chão. Boa ajoelhada entrando ali do... E vai tentando esgrimar ali, mete a ajoelhada por dentro a Maria Clara ali. E já deu a esgrimada e bom chute alto da Maria Clara pra cima da Ana. Um chute alto da Ana ali também, foi um toma lá da Ká. Duas agora se estudam um pouquinho mais, bom chute alto da Ana. Explode na guarda da Maria, um chute lateral da Ana da Maria ali, da linha de cintura. Um chute alto e saiu ali, bom diretaço da Maria. Pegou ali, ela chegou e já grudou pelas duas pernas e colocou a luta pra baixo. É, a Maria veio mostrar que não trapa a brincadeira. Bom chutaço, explode na face da Ana ali. É, a Maria veio mostrando uma evolução tremenda. Mais uma, lembra do cintura, a Maria, só com a nariz na boca, já o título. Pronto? Nesse dia, a gente passou o final de espaço. Você teria aquela situação muito melhor que ela. Se você, cintura, tivesse a zera por mesmo dia, o luta da puxão, tinha acabado com essa luta com ela no chão. Batendo em cima, o finalizado. Atenção, pode ser um primeiro round. Vamos ouvir ali os cornes da direita ali para a Ana e a estoura, pensa em ganhar as duas golpes, você quer dar lanche, você quer dar clara, você acha que não vai querer essa menina? Aí eu estou de baixo do bico, se em toque vai ficar direto, eu fiz direto, vou entrar no nível, o cara está fazendo assim, eu sentia. Dá para você fazer o que você quiser, dá para você trabalhar do jeito que você quiser com ela, você viu que você ganhou as duas aí, ficou um tempo pronto? Sim. Vamos então para o segundo round de Maria Clara e Ana Hiller, já começou ali o round das duas atletas ali. Sim. Um chute alto da Maria, respondeu com um chute baixo a Ana, bom diretaço da Ana para cima da Maria agora. entrou de novo ali, bom chute de encontro, leva as duas ali, boa ajoelhada da Maria. E é isso, vai ser essa luta para ninguém botar defeito. Maria jogando ali sempre dando aquela joelhada ali, incomodando a Ana ali. Um chute alto da Ana. E por dentro da grádia ali, um chute de encontro das duas atletas. Boa ajoelhada da Maria Vou pra grade Outra ajoelhada da Maria Pra cima da Ana ali Mais uma ajoelhada conectada Outra ajoelhada conectada E devolve a Ana da mesma altura E é uma ajoelhada lá E outra aqui As duas atletas Entra agora o joelho da Ana A Maria também Boa ajoelhada da Maria Bom chute alto da Maria Normalmente pra cima Ana falou que não foi nada Caminhou pra cima novamente E tá parada ali Um chute baixo da Maria Mais uma vez Chute alto da Ana Responde, passou no vazio Bom cruzado da Maria Agora explodiu ali na face Da Ana aliás Explodiu na face da Maria E devolveu a Maria Agora ali E dez segundos Mas tome joelho da Maria Novamente ajoelhada da Maria ali E fim do segundo round E é senhoras e senhoras e senhores E vamos lá então Para Ouvir o que os corners vão falar ali As atletas Ouve ali O corner azul agora Corner vermelho Ouvir o que o chute Movimenta pra pegar ela Tá saindo certinho do chute dela Tá saindo certinho do chute dela Tá faltando deixar a mão Não é hora de sair Descansa Convertendo Troca de base Certinho Faz o seu jogo Não lembra na filha de Zé na mesa Nós estamos de volta com o terceiro E último round Passando o vazio ali da Ana Bom chute alto da Ana nesse momento Pra cima da Maria A minha caminha pra frente Bom chute na linha de cintura Bom chute alto da Maria Agora nesse momento A Ana caminha pra trás Devolveu na linha Na coxa ali A Ana A Maria Mas a Ana Bateu em cima Foi um toma lá Da cá Das duas atletas Novamente aqui a Ana Tendo em cima Um cruzado da Maria Passa no vazio Cruzado da Maria ali Abaixou ali E pegou e já Mandou pro chão Mas caiu na piora Maria ali E a Ana já vai escalando ali E saiu ali a Maria Que conseguiu sair da posição E tá trabalhando ali no Dragon Pound Mas a guarda da Ana Por baixo ali Fechadinho ali Vai tentando fechar ali A Maria sai Chute alto da Maria A Ana sai pro lado ali Um chute da Maria Bom chute alto da Ana Começou daquela esquivada Caminha Bom chute da Maria Da Ana mais uma vez A Maria saiu pra pegar Mas deixou o pescoço ali Sai do pescoço E a Maria Toma enjoelhada da Maria Toma enjoelhada da Maria Toma enjoelhada da Maria Segurando bem Mais uma da Maria E devolve a Maria Ana devolve a altura ali E tá aquele tom lá da casa Duas na grade Separaram ali E vão pra trocação mais uma vez Pararam na frente da outra Bom chute alto Bom chute alto De uma e de outra Que passam no vazio Na coxa ali da Ana Bom direto da Ana Pra cima da Maria Agora Bom chute alto Chute alto Chute alto A Ana A Maria A Ana já Devolveu em cima 10 segundos A Ana abre os braços Sai Saiu do chute Mais uma vez Uma vez Maria ali de um lado A Ana do outro E vamos então Para o resultado Dos juízes Maria Clara Lá da cidade de Ourofino Minas Gerais A Ana Da cidade de São Paulo Da equipe Mascote Team Lutaça essa hein Que pancadaria Boa Oi As meninas não pararam Minuto nenhum Minuto nenhum Foi Uma troca de toma Lá Da cá Do quarto primeiro Maria Clara É isso aí Sérgio Sérgio E os Corners Ficaram Bravíssimos Mais uma vez Ali Porque queriam A vitória Para a atleta Para a atleta Deles Mas Não é sempre Como nós queremos E Não é sempre Mas Como nós queremos Tchau.